Fala, galerinha do All-In, como vocês estão? Tudo bem? Hoje uma revisão rápida de potenciação e radiciação, mas assim, ó, vou falar o mínimo do mínimo do mínimo, tá bom? Eu quero que vocês saibam três detalhezinhos de potenciação e três detalhezinhos de radiciação, tá bom? Mas, ó, tem que saber, tá bom? É o mínimo aí pra você começar a se dar bem na matemática básica, nos exercícios de matemática, de repente na química e na física também. Vamos começar? Tá, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é isso daqui. Se você tiver um 2³ vezes 2⁴, vamos trabalhar com o que eu falo muito nas minhas turminhas e na minha plataforma. O que é isso? O que eu sei disso? Isso é uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Conservo a base, que é o 2, e somo os expoentes 3 mais 4. 3 mais 4 costuma dar 7, então isso é igual a 2. A sétima, se você tiver com as potências de 2 na ponta da língua, você pode ter respondido 128. Então, a primeira coisa que eu quis revisar, você tem que saber que quando nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Legal. Nós também temos que saber que quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base, a gente pode fazer o quê? Então, vamos lá. Agora eu estou revisando divisão de potências. Professor, nós vamos conservar a base. Então, tanto a multiplicação e a divisão, as bases têm que ser iguais. Legal? Bacana. E aí eu vou subtrair os expoentes. Então, 3 à oitava dividido por 3 à terceira é a mesma coisa que 3 elevado a 8 menos 3. Eu estou subtraindo os expoentes, o de cima menos o de baixo. Gente, 8 menos 3 dá 5. E você, que acompanha as minhas aulas, sabe que eu peço para saber de 3 elevado a 1 até 3 à quinta. 3 elevado a 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 3 à quarto, 81. E 3 à quinta, 243. Então, você chegou nesse valor legal. Então, já sabe. Multiplicação de potências de mesma base e divisão de potências de mesma base. Outro detalhe que eu quero que você saiba é esse daqui agora. A famosa potência de potência. Então, se eu tenho aqui 5 ao quadrado elevado a quarta. Muito bom. Então, quando eu tenho uma potência, só que a base dela é uma potência também, a gente chama de potência de potência. E aí a propriedade que nós vamos utilizar é essa daqui. Nós vamos conservar a base 5 e nós vamos multiplicar os expoentes 2 vezes 4 dá 8. 5 elevado a 8. Esse aí está bom porque é um número grande. E aí, se de repente der um branco, você apagou, eu não lembro o que é, professor. Olha que legal. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa entre 2 e 4. Aí você faz isso. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa com eles. Nossa, olha o que apareceu aqui sem querer. O sinal de vez. Uma diquinha para te ajudar. Tá joia? Gente, tem isso aqui assim. É o mínimo de potenciação que você tem que saber. Fechado? Beleza? Maravilha? Agora nós vamos brincar um pouquinho com radiciação. Tá? Radiciação. O que eu quero trabalhar com vocês primeiro? É muito importante que vocês saibam que quando vocês têm um produto de raízes de mesmo índice, então a raiz quadrada, o índice é 2. Raiz quadrada, o índice é 2. O produto dessas raízes pode se transformar na raiz do produto. Então, olha só que legal. 3 vezes 2, que é 6. Muito bacana. Essa propriedade, eu falo para os alunos, ela é muito fantástica. Por quê? Às vezes você precisa calcular a raiz quadrada de 300. Aí você fala, ah, eu vou ter que compor em fatores primos, tudo bem. Pode fazer, sem problema nenhum. Mas quem domina essa propriedade do produto, dá para a gente disfarçar o 300 de 100 vezes 3. Concordam? Só que se eu sei que a raiz desse produto pode ser o produto das raízes, eu posso falar que isso é a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 3. Aí, adivinha? Raiz de 100 é 10 vezes raiz de 3. Você já resolveu, deixou sua raiz mais simples, dominando propriedades. Fechado? Então, sempre onde é produto de raízes de mesmo índice, raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica, e assim por diante. Gente, outra propriedade que eu quero que vocês saibam aqui do All In, já merece o like. Se você está aqui até agora, larga a mão de ser uma mão de vaca, deixe o seu like. Se não estiver inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho para receber as notificações aqui do All In. Muito bem. Vamos nessa. E agora, se eu tiver assim, raiz quadrada de 100 dividido por raiz quadrada de 4, tá bom? Em primeiro lugar, eu sei que esse exemplo que eu dei, tem aluno que fez assim. Rafa, raiz quadrada de 100 é 10. Rafa, raiz quadrada de 4 é 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Perfeito. Aqui eu só quero te mostrar que a propriedade é válida. Quando eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice, eu posso transformar em uma única raiz. Então, a divisão das raízes vai ser a raiz da divisão. Então, 100 por 4. Agora, olha que legal. Quanto que é 100 dividido por 4? Isso aqui é fácil. 25. E qual que é a raiz quadrada de 25? Adivinha? 5. Que é a mesma coisa que a gente tinha chegado aqui. Claro, a matemática é assim. Se você faz as coisas corretas, vai chegar sempre no mesmo valor. Gente, vocês perceberam que bonitinho? Que produto, divisão. Multiplicação, divisão. Ah, as propriedades lá da potenciação e da radiciação são bem parecidas. Tanto é que se você quiser demonstrar isso aqui, você pode usar as ferramentinhas conhecidas da potenciação. Tá bom? Então, vamos lá. Último, para a gente dormir, para você estudar, para você almoçar, jantar, seja lá que horas você esteja assistindo aqui. Se eu tiver agora raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Turminha, sempre... Vou passar um desafio daqui a pouco no final, tá bom? Uma pegadinha nesse caso. A gente apaga a lousa ali e faz junto. Sempre que você tiver raiz da raiz, nesse caso, óbvio, raiz cúbica da raiz quadrada, mas cuidado. Sempre que o símbolo do radical estiver encostadinho um no outro, aqui a raiz quadrada tem um doizinho escondido aqui, você vai poder multiplicar os índices. Então, isso vai ficar raiz de 3 vezes 2, vou deixar aqui, de 5. E 3 vezes 2 dá 6, isso aqui é a raiz sexta de 5. Pode usar essa propriedade. Sir, potência de potência eu multiplico. Raiz de raiz eu multiplico. Mas aqui tem uma maldadezinha, que eu vou colocar aqui nesse cantinho para vocês. Se você não deu like, agora eu mereço o like, hein? Agora o canal da UINH aqui, que tem matemática, física, química, merece o seu like. E a sua inscrição. Turminha, olha que legal. Raiz cúbica, cuidado. De 2 vezes a raiz quadrada de 5. Dá vontade de usar essa propriedade da multiplicação, né? Ai, professor, a raiz quadrada posso multiplicar. Não é canica, não. Lembra que eu falei que era só se os radicais, o símbolo, estivessem encostadinho? Esse 2 está atrapalhando. O que eu vou fazer, então? Segredinho, eu vou devolver esse 2 dentro dessa raiz quadrada. Só que como que o 2 entra dentro de uma raiz quadrada? Ele entra elevado ao quadrado. Lembra? Quando você tem raiz quadrada de 3 ao quadrado, de 3 ao quadrado vezes 5, por exemplo, o 3 não sai para fora da raiz e fica 3 raiz de 5. Ah, se eu quiser devolver, quero devolver. Agora ele vem, só que a raiz quadrada ele vem elevado ao quadrado. Então, esse 2 entrou dentro da raiz quadrada elevado ao quadrado. Só agora você poderia fazer raiz sexta de 5 vezes 4, 20. Aí tá beleza, você acertou. Então tem que ficar atento aí, tá bom? Então, vou deixar um vídeo aqui do meu parceiro, o professor Marcos Vinícius de Química do All In. Nós temos aula 100% ao vivo, turmas modulares para todo o Brasil. Na descrição tem um link do WhatsApp para você clicar e pedir para assistir uma aula com as nossas funcionárias. elas vão te receber com o maior carinho. Beijo para o professor Rafa Jesus. Fiquem com Deus.